Hugo e Guilherme lançam Mal Feito, parceria com Marília Mendonça, Nossa Rainha. Após muita espera, a dupla Hugo e Guilherme lançou o sucesso Mal Feito parceria com a cantora Marília Mendonça. Sucesso antes de seu lançamento oficial, a música Mal Feito já tinha conquistado os corações dos brasileiros com o refrão marcante cantado pela dupla Hugo e Guilherme e Marília Mendonça, de 1995 a 2021. Nesta sexta-feira, 14, a música Mal Feito foi lançada oficialmente, ela faz parte do DVD Próximo Passo da dupla Hugo e Guilherme, gravado em Goiânia em setembro de 2021. Com o lançamento da música, fãs conseguiram deixar Mal Feito entre os assuntos mais comentados no Twitter, isso porque, a canção já havia bombado antes mesmo de ser lançada. Você negou, chegou na parte principal. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Que pena A rainha, a senhora e a senhora